MÚSICA 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 Inclusive, me parece que tem uma grávida ali na frente E que vem agora, andando ali... MÚSICA Olha só, Oziel Tem gente aqui tentando vir pra cá As armas estão armadas Opa, um tiro de advertência Um tiro de advertência Foi disparado um tiro de advertência aqui Foi disparado um tiro de advertência Os profissionais do exército estão aqui Parece que um momento de tensão agora Olha só, outros tiros de advertência vão sendo disparados Outros tiros de advertência, parece que um bala de borracha estão sendo disparados As pessoas continuam aqui Um momento de tensão nesse momento, Oziel? Deixa comigo Deixa comigo Olha só Deixar passar, rapaz Não tô deixando passar mesmo Tô à toa, tô à toa, me mexe Frente pra trás pra esse próprio... Essa é a tua missão, meu irmão Pois é, parece que houve um momento de tensão aqui Os manifestantes causando um certo mútuo Mais tropas chegando lá atrás, ó Lá atrás tem mais tropas chegando Foram disparados tiros de advertência aqui Contra familiares de manifestantes A situação ficou tensa aqui em determinado momento Ainda há muita discussão, muita briga aqui Alô! Tá bom, beleza Tá bom, beleza Tá bom, beleza Tá bom, beleza O microfone é esse aí? Pois é, Oziel E agora nesse momento aqui Novos manifestantes tentando invadir Olha a tropa chegando aqui, ó Vem uma nova tropa chegando Do lado de cá O pessoal que deu apoio aqui ao movimento Olha só Essa é a tropa chegando Pra tentar colaborar Os manifestantes estão ali do lado de fora São parentes ali Dos PMs que estão aqui aquartelados Essa tropa vai ser uma tropa de apoio Vem ver essa movimentação aqui De parentes familiares Vem cá, vem cá Vem cá Olha só, Oziel Pessoal tentando realmente entrar aqui De todo jeito A tropa vai tentando segurar ali Os manifestantes São muitos soldados aqui, Oziel São muitos soldados do exército Tentando dar a volta É uma situação muito complicada Não dá pra conter essas pessoas Ivin, sai daí, Ivin Fica na linha dos caras Muito obrigado Obrigado Olha só, a tropa está empurrando agora aqui os manifestantes Eles afastam Quem está vendo todo mundo Mais um disparo de advertência Pra cima, Oziel Mais um disparo A situação é complicada A situação é grave aqui, Oziel Os manifestantes vão reclamando O tempo todo Ivin, 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 Ivin Se os caras empurrarem a gente se ferra Sai daí Ivin, Ivin A gente está tentando controlar os ânimos ali Mas está difícil Está difícil Está difícil É uma situação bastante complicada Muitos manifestantes Olha ali, Oziel Tem um rapaz ali com uma arma apontada Para os manifestantes Olha ali, Oziel Tem um rapaz ali com uma arma apontada Aqui na Bahia, Oziel Tem uns disparos E parece E enquanto isso, os profissionais do exército vão tentando Vão sendo provocados, né Pela população Eles estão sendo claramente provocados E estão tentando responder Vão dar o passo à frente Tenha esse cuidado Vão voltar Os manifestantes estão voltando agora A BEM parou 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 Enquanto isso, o cordão desolamento do exército vai As pessoas vão fazendo o contorno Enquanto isso, tem gente lá Lá na Assembleia Legislativa Tem muitos manifestantes também lá Tem um ali armado, hein, Zé? Tem um ali armado, sai daí. Sai daí. Sai daí, está armado ali. Aquele rapaz parece estar armado. Olha que situação. Olha que situação. Um rapaz ali parece estar armado. No meio dos manifestantes. Os profissionais da Jéssica vão tentando contê-lo. Eles pararam um tiro pra cima agora. A situação é tensa aqui, Zé. A situação é muito tensa. O rapaz permanece armado. Vai tentando ser curtido ali. Tem spray aqui. Divens, sai daí. Vai lá, vai lá. Tem spray aí. Vai pra trás. Meu Deus. É spray. Está ali a arma do rapaz. Tiraram o coldre. Uma situação muito tensa aqui. Mais spray atirado. Contra os manifestantes. Do rapaz. É spray muito forte. Meu Deus. Uma situação muito complicada aqui. Os profissionais da Jéssica vão tentando contê-lo. Rapaz. Todo custo. O capitão Tadeu, quem foi ali, tentou ajudar também a conter. Olha só. Mais um tiro de advertência disparado. Outro. Até o deputado capitão Tadeu. Meu Deus. Até o deputado ele acabou caindo. O rapaz está ali, parece que já foi desarmado. Parece que a situação foi resolvida. O rapaz ali parece que está armado. Realmente estava. Comitinho. Comitinho. Nós estamos querendo resolver. Paz. 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 Aqui está um representante dos familiares. Ele vai entrar junto com o general e também com o deputado Tadeu. Eles vão entrar para tentar negociar com os manifestantes. A empresa foi impedida de entrar. Mas nada que o Zoom não possa fazer, não é? Lá vão eles. Pois é, Uzel. Mais profissionais do exército vão chegando.